Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Aqui você encontra um ambiente perfeito para se desenvolver, estimulado por professores que fazem você se sentir parte integrante do universo da comunicação, que não para de evoluir. Lembre-se, o sucesso de amanhã começa com a melhor decisão de hoje, ousir além em sua carreira profissional. Faça Casper. Inscrições abertas.